Manda top 7, a mais romântica Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora sou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora sou sofrendo Manda top 7, a mais romântica Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora sou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora sou sofrendo E agora sou sofrendo